E aí torcedor verde, acabo de trazer mais uma notícia fresquinha do nosso verdão, e se você quer ficar ligado em tudo o que acontece no Palmeiras, já se inscreva nesse canal que eu te atualizo todos os dias. A torcida do Palmeiras é uma das mais exigentes do futebol sul-americano. Mesmo com tantos títulos conquistados nos últimos anos, os alviverdes realizam cobranças diárias e a maior preocupação é com a falta de reforços para a próxima temporada, mesmo com a presidente Leila Pereira indicando que iria fazer apenas investimentos pontuais. Abel Ferreira também compartilha deste pensamento e, por isso, não faz nenhum tipo de exigência para reforços de peso. Por outro lado, se aparecer uma boa oportunidade de mercado até a abertura da janela de transferências, com certeza o alviverde vai buscar fechar um acordo através do diretor de futebol, Anderson Barros. A movimentação no Allianz Parque tem sido mais para saídas. Quem ficou um pouco descontentente de como vazou, descarte, do Palmeiras no seu futebol foi o centroavante Merentiel. Ele não tem nem seis meses de clubes setoristas do Verdão indicam que a direção deseja liberá-lo em uma negociação definitiva. Quando acabou a temporada, Merentiel se sentia bem e disposto a brigar por mais chances no próximo ano. Mas, para sua surpresa, começou a haver indícios de que o clube paulista gostaria de negociá-lo e há notícias dando conta de que seus representantes foram autorizados a buscar propostas pelo jogador. Esse vazamento de informação foi colocado como algo ruim por pessoas próximas ao atleta. Merentiel se sentiu um pouco desvalorizado e agora deixa seu futuro nas mãos dos empresários. Nenhum tipo de negócio está descartado, até porque o gringo desperta interesse de times dos países vizinhos e também do mercado nacional. Essa foi a notícia de hoje. Você está gostando da atuação do Merentiel no Verdão? Como sempre quero saber sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho